Item 10, processo 48.500, 39.92, de 2008.88. Autorização para cumprimento do disposto no termo de intimação 1001 de 2015 da SFG, que propôs a aplicação da pena de caducidade da concessão para exploração da Altea Brasília de titularidade da sede de geração S.A. Diretor-relator, doutor José Jorosa. Formidade com a decisão da diretoria da ANEL, constando o espaço 4.511, de 11 e 14, a SFG lavrou em 26 de 1 de 15, o termo de intimação nº 1001, por meio da qual aplicou a SEB e geração a penalidade de caducidade da concessão para exploração da Altea Brasília, com 10 MW de potência instalada. Em sua manifestação referida ao TI, a SEB, em síntese, reconheceu a inviabilidade de operação da Altea Brasília e, ao final, solicitou que seja afastada a intenção de aplicação da penalidade, de modo que a concessão não seja extinta por caducidade, e sim por advendo do termo contratual. O que está bem próximo a ocorrer em julho de 2015. Em março de 15, o processo foi amendo distribuído por sorteio. É o relatório. Procuradoria. O processo de declaração de caducidade é uma concessão de geração de serviço público mediante o TI 1001, de 2015. A procuradoria não examinou o caso, mas, de fato, aqui a própria empresa reconhece a inviabilidade da operação e entende a procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Inicialmente, ressalto-se que a concessão para a exploração do TI Brasília, após ter sido prorrogada, termina em 7 de julho de 2015, sendo que a operação comercial da usina, enquanto suspensa, desde outubro de 2011, conforme o despacho 4.204 da SFG. E, sobre o assunto, a SFG esclareceu que, no ano de 2008, após suspeitas sobre a real disponibilidade da usina, dado sua característica de elevado custo e raro do despacho, o INS foi instado a realizar testes de comprovação de disponibilidade nos termos da resolução normativa 310. Durante o teste realizado em 12 de 2008, a unidade geradora UG2 estava indisponível por manutenção coletiva e sem previsão de retorno. E a unidade UG1 não foi capaz de elevar sua geração de forma satisfatória, pois apresentou vazamento da tubulação de ar quente. O teste foi, então, adiado para o dia posterior, quando se comprovou que a disponibilidade da UTE Brasília estava limitada a 2.2 megawatts, 2.10 megawatts, de sua capacidade instalada. Dessa forma, a SEBG deveria providenciar a recuperação dos equipamentos da usina e comprovar nova disponibilidade por meio de novo teste a ser agendado. Ocorre que, posteriormente, a SEBG informou que os novos testes na UTE Brasília não foram realizados devido ao ocorrência de atos de vandalismo e furto de cabos, que provocaram disponibilidade total das usinas 1 e 2. Essa situação verifica-se desde agosto de 2009. Em sua manifestação à UTI, a SEB informou basicamente que, apesar da iniciativa de recompor as máquinas e equipamentos, não conseguiu no mercado peça de reposição, considerando que a usina tem mais de 50 anos. A usina teve, em 2011, o maior custo operacional do país da hora de R$ 1.047,38 por megawatt-hora, o que demonstra que deixou de ser competitiva. O último despacho solicitado pela INES ocorreu em 2001, e que, para reverter o quadro desfavorável, torna-se viável tecnicamente e economicamente, seria necessário a construção de uma nova usina em outro local, uma vez que não é recomendada a operação da unidade em sua permanência nas atuais instalações, devido ao densamento populacional verificado nos últimos anos e impactos ambientais, o que colocaria em risco a segurança das pessoas no caso de acidente. Ela está bem ali no CIE. Diante desses fatos, e considerando a proximidade no final da concessão, foi que a SEBG solicitou que a concessão não seja extinta por penalidade e caducidade, e mais por adivenda em termo contratual. Observe-se dos autos que a UTE Brasília há muito tempo não reúne condições técnicas e operacionais para manter adequada a prestação de serviços concedidos, o que, conforme bem apontou a SFG, caracteriza e pós estabelecido no inciso 1º do artigo 3 da 6.3, que está aí disposto. E no ponto, ressalto que, uma vez caracterizada a infração, a aplicação da penalidade à medida que se impõe por força do princípio da indisponibilidade do interesse público, conforme o Decreto 2.3.3.5. Assim, mesmo diante da proximidade do término da concessão, resta, então, somente a ANEL recomendar ao MME a declaração de caducidade da concessão. Diante do exposto, voto pelo encaminhamento dos autos com a recomendação de declarar a caducidade da concessão da usina Terminato Brasil otorgada à SEBG geração. É o voto. Em discussão. Bem, mas aqui eu fiquei com essa mesma dúvida, porque vence no dia 7 do 7. Você acha que nós vamos mandar isso e tudo vai ser declarado caducidade antes do dia 7? Eu ia lhe falar que eu acredito que não vai acontecer, mas cabe a ANEL encaminhar, porque isso foi a infração que nós vimos desde, ela não corrigiu desde 2008. Então, cabe a ANEL encaminhar a caducidade. Se o órgão concedente vai declarar, ou ele vai esperar a extinção, aí cabe a ele. Mas eu acho que o papel nosso está bem descrito, nós temos que fazer isso. É porque é punição a pena, né? É punição. É porque isso é uma punição. Ok, votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu, pelo encaminhamento dos autos do processo 48500-003-992-2008-88, ao Ministério de Minas e Energia, com a recomendação de declarar a caducidade da concessão da usina termoelétrico T-Brasília, otorgada a SEB, geração SA. Próximo item.